Olá! Nesta videoaula farei uma breve exposição dos principais conceitos e movimentos da unidade 3. Para iniciar, vamos recuperar as informações básicas dessa terceira unidade. O trabalho pedagógico na alfabetização de jovens e adultos em contexto de letramento. Item 1. As dimensões de uso da língua e suas relações com jovens e adultos. Item 2. Por que ler? Para que escrever? Dando sentido à cultura escrita. Item 3. Avaliar, planejar, executar, avaliar, planejar. O ciclo virtuoso do ensino-aprendizagem. Na unidade 2, nossos esforços de estudo consistiram em operar com o conceito de alfabetização, que considera as características sociais e culturais do analfabetismo de jovens e adultos. 3. Lidar com os dados sobre o analfabetismo e confrontá-lo com a metodologia dos indicadores do alfabetismo funcional. 4. Ressignificar a noção de letramento a partir das prováveis experiências de interação linguística vivenciadas por jovens e adultos que vivem e atuam numa sociedade profundamente marcada pela cultura escrita. 4. Chamamos de letramento ao conjunto de práticas da existência e das interações humanas relacionadas à sobrevivência, ao trabalho, aos afetos, à cultura, ao consumo. 5. Em suma, à vida social em sua dinâmica complexa, mediadas pela cultura escrita. Esse conceito de letramento traz consigo dois aspectos que merecem nossa atenção. Primeiro, o reconhecimento de que as práticas de uso da escrita, transformadas pela vida social e, ao mesmo tempo, fator de transformação da sociedade, não pode ser tratado apenas como prática escolar. Esse aspecto é fundamental para a concepção e elaboração de atividades didáticas significativas para os jovens e adultos. Não raro, alfabetizadores de adultos relatam a resistência dos estudantes a aprender escrita, isso derivando de uma crença de que ela não tem serventia. Como qualquer um de nós, o estudante da EJA também pergunta, para que devo aprender isso? Segundo, as transformações nas práticas letradas provocaram mudanças no modo como, cientificamente, a leitura e a escrita são pesquisados e, principalmente, como são transformados em práticas de ensino-aprendizagem. Os estudos sobre o letramento, antecedidos pelas pesquisas de Ferreiro e Teberosky, que são as autoras do Psicogênese da Língua Escrita, que você certamente já estudou, confirmam e ampliam os princípios da pedagogia freiriana, de modo que observamos uma convergência desses três campos de reflexão-ação educativa, oferecendo aos educadores que lidam com a alfabetização de jovens e adultos um rico e diversificado repertório conceitual e metodológico para a sua prática. Ainda assim, e a despeito de tão ricas e consistentes referências pedagógicas, os dados sobre analfabetismo no Brasil, acrescidos do analfabetismo funcional, persistem, perpetuam-se, o que nos faz refletir sobre as relações entre os nossos saberes e o que conseguimos realizar a partir deles. É em razão disso que propõe o seguinte, como professores e professoras, vamos perguntar pelos sentidos da leitura e da escrita na vida das pessoas. Por que ler? Para que escrever? A resposta a essas indagações devem ser elaboradas pelos jovens e adultos aprendentes, já muito sabidos sobre muitas coisas importantes em suas próprias vidas. A resposta deles, não do professor da escola. Daí a importância de compreender bem a personagem Totonha do conto de Marcelino Freire. É possível listar as razões pelas quais jovens e adultos quereriam ler e escrever? Eu tenho alguns palpites, mas isso é meu ponto de vista. Ler para contar histórias escritas ao filho, à neta ou afilhado. Escrever para manter um diário pessoal, onde a pessoa registra os desafios diários num quadro de depressão. Ler para seguir as orientações médicas em uma receita. Escrever para fazer o controle financeiro dos gastos da família. Ler para conhecer a tabela nutricional dos alimentos no supermercado, por causa do diabetes, da hipertensão. Escrever para registrar mês a mês o peso à altura do neto ou do sobrinho no álbum de fotografias. Percebe? Nada disso está relacionado apenas à escola, mas à vida. Por fim, tendo em vista que o trabalho final de nosso componente curricular é uma sequência didática para um grupo de jovens e adultos analfabetos, com vistas ao desenvolvimento das suas competências de leitura e escrita, destaco alguns princípios de um trabalho pedagógico dessa natureza. Primeiro, o ensino de língua, mesmo na alfabetização, se dá pelo trabalho com textos, considerando o enquadre dos gêneros textuais. Segundo, o ensino de um gênero, como a carta, o diário, a receita culinária, está sempre ancorado em uma situação comunicativa clara, definida e o mais aproximada possível da realidade factível do estudante. Terceiro, o ensino da língua parte de um diagnóstico sobre o que o estudante e a estudante sabem sobre aquele gênero. E ele sempre sabe alguma coisa sobre aquilo. Quarto, esse diagnóstico é a primeira etapa da avaliação. Quinto, os procedimentos didáticos devem ser o mais aproximados possíveis das necessidades e características dos estudantes, não o contrário. É necessário, da parte de quem ensina, muita sensibilidade e respeito pela cultura, vivências e valores dos estudantes. E assim encerramos nosso contato por este canal, a videoaula. Espero que tenha sido útil e proveitoso. Continuaremos nossas interações pelas outras vias. Desejo um bom trabalho final e principalmente muito sucesso na sua prática profissional de educadora, educadora e alfabetizadora. O seu êxito será também êxito de nossos estudantes. E essa é uma das coisas mais importantes numa sociedade. Educação, educação exitosa, educação que alfabetiza, educação que promove e projeta a potência que cada indivíduo traz em si. Educação que liberta, conscientiza e transforma. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.